A CIDADE NO BRASIL Hoje, dia da nossa independência nacional Na primeira leitura que escutamos A sabedoria é apresentada no mistério da sua origem E como participação na vida de Deus Saindo de Deus, ela penetra todas as coisas Renovando de modo permanente a vida Sobretudo de todos os seres humanos Pelos atributos dados à sabedoria Uma influência da filosofia grega O Novo Testamento continuará essa reflexão Mostrando a sabedoria encarnada em Jesus E depois identificada com o Espírito Santo Dada a todos os que se comprometem com Jesus e com o Pai E quem são esses? Aqueles que se comprometem com o amor Com a verdade e com a justiça Desse modo, a sabedoria com a sua ação transformadora Continua presente na humanidade Para levar o universo à realização do projeto eterno de Deus A constante busca da verdade A que tende o homem É o caminho que nos põe em contato com Deus Ele é a verdade infalível Mas não inacessível Mediante os sinais naturais e a sua palavra Quis pôr-se em contato com os homens Criar um relacionamento afetivo Que nos permita receber um reflexo da sua luz perene Captar certa imagem da sua bondade A mais alta razão da dignidade do homem Consiste na sua vocação à comunhão com Deus Deste contato com Deus O homem tira forças para conhecer-se E realizar-se Tendo em vista aqueles projetos transformadores da vida Das pessoas e das sociedades em geral No Evangelho Jesus alerta-nos que é inútil Procurar sinais misteriosos da vinda do reino Sabemos que muitos Levados por fundamentalismos alienantes Ainda o fazem hoje O reino de Deus já está presente em qualquer lugar Onde a ação de Jesus é uma realidade No tempo de Jesus Eram fortes as expectativas do fim do mundo E da manifestação de Deus na história humana O povo estava cansado da presença E da dominação estrangeira romana A falta de liberdade A repressão Certas atitudes abusivas das autoridades romanas E o cansaço pela espera do fim De tais situações Geravam uma febre escatológica Uma febre pelo fim do mundo Acabava-se por ver o Messias em toda parte Como acontece hoje Com os movimentos religiosos Vulgo-seitas Que se multiplicam em África E o nosso país não foge à regra Multiplicam-se como cogumelos Sem que haja o devido discernimento E respeito pelas leis De quem devia exigir E fazer-o cumprir as mesmas Estas apresentam-se como resposta Aos mais variados problemas E situações das pessoas E essas, as pessoas Sobretudo as menos atentas Deixam-se levar e enganar Sem que ninguém as defenda Assim foi no tempo de Jesus E ao longo da história da humanidade Com o surgimento de grupos Que chegavam a estabelecer calendários Calcular datas Determinar sinais indicativos Do fim dos tempos Os fariseus, entretanto Pregavam o caminho Da estrita observância da lei E a penitência Uma forma de melhor preparar-se Para a chegada do Messias Vários grupos religiosos Refugiavam-se no deserto Nas margens do mar morto Formando comunidades Voltadas para as purificações rituais À espera do Messias Que havia de vir Jesus procurou libertar Os discípulos Desta preocupação inútil Em primeiro lugar Porque o reino de Deus Já estava presente Na história humana Na ação do Filho de Deus Ele veio inaugurar este reino Em tudo o quanto fazia Ou pregava Era o próprio Deus Interpelando a humanidade A mudar E a aderir ao seu projeto De vida e de amor Em segundo lugar Porque por ocasião Da segunda vinda do Messias Todos haveriam de dar-se conta Da sua chegada Por conseguinte Qualquer preocupação A este respeito Seria desnecessária Conforme a tradição de Israel Aguardava-se a chegada Do reino de Deus No qual entrariam Todos os filhos de Abraão Discutia-se Discutia-se Se tal chegada Se daria em breve Ou demoraria ainda E eram esperados Grandes sinais Extraordinários Que a antecipariam E então os fariseus Vão a Jesus Perguntar sobre isto Jesus procura Tirar dos seus pensamentos Essa preocupação Indicando que não haveria Qualquer sinal Ostensivo Ou extraordinário Do reino Na realidade O reino de Deus Está no meio de vós Diz Jesus Isto é Está ao alcance De cada um Na vida comum Do dia a dia Em seguida Jesus dirige Seus discípulos Estes Participavam também Destas expectativas Tradicionais do povo A eles Jesus repete A sua advertência E identifica-se Como o filho do homem Que é a expressão Da sua simples Condição humana Contudo O filho do homem Deve sofrer E ser rejeitado Não se trata De um determinismo histórico Mas de um acontecimento Esperado Pois os poderosos Deste mundo Sempre odeiam Reprimem E matam Aqueles que promovem A verdade A liberdade A justiça E a paz Porém o amor de Jesus É eterno E abrangente Como um relâmpago Que brilha De um lado Do céu Até ao outro Portanto Não morre Com a morte De um discípulo E os cristãos Devem ser No mundo Os reflexos Desse amor De Jesus Isto exige Coragem E espírito profético Como o de Jesus Sobretudo Nos nossos dias Em que se confundem As pessoas Apresentando a mentira Como verdade E a verdade Como inimiga Do homem Do bem E da paz Celebrarmos Hoje A independência Do país É uma ocasião Propícia Para refletirmos Sobre a caminhada Projetada Irrealizada E nos deixamos Mas pelo brilho Para a construção Pelas nossas ações Dignos filhos Desta abençoada terra Para a sensação A sensação